Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Professor André. Galerinha, eu tô com uma geladeira aqui, uma Letrolux, modelo DF52. O que acontece com essa geladeira aqui? Essa geladeira aqui, ela está com suspeita de vazamento, tá? Então o que eu fiz? Eu abri o sistema, pressurizei a linha de alta e a linha de baixa e eu detectei que o vazamento era na linha de baixa, tá? Aí o que acontece? Eu abri aqui e vi que tem um pedacinho de cobre ali. Aí o que eu pensei? Eu vou cortar ali, vou deitar essa tubulação aqui e vou fazer um furo aqui, e vou passar uma tubulação por trás de cobre e vou resolver o problema. Só que acontece, na hora que eu pressurizei com nitrogênio, eu escutei um barulho aqui, ó. Eu pressurizei com nitrogênio e eu escutei um barulho aqui, nessa parte aqui da geladeira, logo aqui assim, ó. E eu vi que o vazamento estava aqui, ó. 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 Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui para vocês verem melhor. Botar uma espuma aqui. O vazamento está bem aqui, galerinha, ó. Bem aqui atrás, ó. Aqui, ó. Ó. Onde está meu dedo aqui. Ó. Ó. Tá vendo? Ó. O vazamento está bem pequenininho aqui, nesse alumínio aqui. Você vê que eles... O que que eles fazem, ó. Eles botam um pedaço de cobre, ó. Quando chega aqui para cima, vai até lá em cima, alumínio. Exatamente para poder acontecer esse tipo de vazamento. Então, o vazamento é aqui, ó. Aqui, ó. Exatamente aqui, onde eu estou com meu dedo aqui atrás. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu não vou mais... Eu não vou mais... É... Ó. Eu não vou mais passar a tubulação por trás. Tá? Eu vou... É... Tapar esse... Esse furo. Tá? Eu vou tapar com o quê? Eu uso essa... Essa cola aqui, ó. Essa solda. Essa solda fria. É... É... Da marca Glantz. Tá? O que acontece? Ela vem com... Um pozinho de alumínio. E com catalisador. Eu misturo. Depois que... Ela vai para o lugar. Quando ela seca, ela vira um concreto. Eu vou colar com essa cola aqui. E vamos ver se vai dar certo, tá? Eu vou mostrar como é que eu faço essa mistura aqui. E vou mostrar colando. Daqui a pouquinho eu volto com o vídeo para vocês. Tá bom? Então, galerinha. Voltando com o vídeo aqui, ó. Eu já derramei aqui, ó. Um pouquinho de pó. Tá? De... É tipo um pó de alumínio, né? E agora eu vou jogar o catalisador. Ó. Botei um pouquinho de catalisador. E vou misturando. Até que fique uma massinha. Tá? Ao ponto de a gente colar. Vou botar mais catalisador aqui, ó. Depois que isso aqui seca, galerinha. Vira um concreto, um concreto. Você não tem noção como isso aqui é bom. Eu faço direto esse tipo de serviço. E nunca vazou. Misturar aqui. E aí Colocar mais um pouquinho de pó. Para ficar mais durinha. Eu tô só com uma mão e filmando. Filmando e mexendo aqui a cola. Já tá ficando mais durinha. Lá na tubulação de alumínio. Já lixei a tubulação. Já tá preparada para poder receber a cola. Bom. Agora eu vou colar lá para vocês. Mostrar para vocês. Como é que a gente faz. Pegar no dedo mesmo. Ó. Ela tá aqui atrás, ó. É um furinho bem pequenininho, gente. Mas suficiente para poder não segurar o fluido refrigerante. Muita gente não gosta de usar esse tipo de solda. Porque ela demora mais ou menos umas três horas para poder secar. Mas também compensação. Como é que eu iria fazer uma solda aqui de alumínio aqui. Observa que tem um monte de espuma aqui, ó. Eu ia causar um incêndio aqui. Mesmo que eu colocasse a... A... Esqueci agora o nome da... Eu tô colando aqui. Mas eu não tô vendo onde eu furo. Porque o furo é por trás. Mas é mais ou menos por aqui. Tá? Mais ou menos por aqui. Então, galerinha. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar secar isso aqui. E daqui a pouco eu volto pressurizando para mostrar para vocês. Aí, galerinha. Voltando com o vídeo aqui, ó. A solda já secou. Tá? Ficou show de bola. Já pressurizei. Já tem mais meia hora já pressurizado. Aqui, ó. Tá pressurizado aqui, ó. Botei até uma fita aqui em cima do ponteiro, ó. Você vê que não cai nada. Não cai nada. Tá? Então, deu certo. Tá? Soldou. Deu certo. Agora eu vou limpar o sistema. Tá? E vou fechar o sistema. E volto daqui a pouquinho com vocês. Então, galerinha. Voltando com o vídeo aqui. O que acontece? É... Eu tive que mudar o planejamento todinho aqui dessa geladeira. Por quê? Porque o capilar, a solda realmente soldou. A solda fria soldou. Não vazou mais. Só que na hora de limpar o sistema, o que aconteceu? O capilar estava obstruído. Entendeu? Totalmente obstruído. Então, eu resolvi passar uma tubulação, tá? Eu acabei com aquele planejamento que eu era só pra colar lá, né? Limpar o sistema que iria dar certo. E eu resolvi passar uma tubulação, tá? Eu tive que passar uma tubulação. Ó. Eu tive que passar uma tubulação por causa do capilar, tá? Já que eu ia passar o capilar, eu aproveitei que a tubulação lá era de alumínio. E eu também passei logo de cobre, entendeu? Já que vai passar o capilar, já muda a tubulação também pra cobre, entendeu? Que é mais resistente do que o alumínio. Tá? Então, agora eu passei a tubulação. Vou fechar o sistema, tá? Vou ter que fazer esse acabamento aqui que eu tive que rasgar, né? Pra poder achar a tubulação aqui. Vou botar uma espuma expansiva aqui, que eu já até comprei aqui. E eu fechando aqui, eu volto mostrando pra vocês como é que ficou. Então, galerinha, voltando com o vídeo aqui, ó. Já fechei o sistema, tá? Já coloquei aqui o esponjoso, ó. Tá? Infelizmente, não consegui fazer aquilo que eu queria fazer, né? Porque o capilar estava obstruído. Mas eu passei o tubo por fora, tá? Já passei. Passei o capilar também, tá? Já estou fazendo o vácuo aqui, ó. 738 microns, tá? Estou esperando atingir o 500 micron pra poder colocar o fluido refrigerante. Eu vou colocar o fluido refrigerante. Não vou poder colocar por balança. Vou ter que colocar na pressão mesmo, tá? Porque como eu modifiquei a tubulação e outra coisa, essa geladeira aqui, antes de eu mexer, o outro técnico mexeu. E o compressor era R600. Ele trocou, botou um compressor R134, entendeu? Mas eu coloquei um capilar 031, que é o capilar desse fluido refrigerante. Então, não vai ter problema nenhum. Mas aí eu vou ter que colocar o fluido por pressão. Daqui a pouquinho eu volto mostrando pra vocês. Aí, galerinha, voltando com o vídeo aqui, ó. Já chegou nos 500 micron, ó. 497 microns, tá? Agora eu vou fechar o meu manome de baixa, tá? Fechei, tá? Vou desligar a bomba de vácuo. E vou colocar o gás por pressão, tá? Deixa eu desligar aqui. Vou colocar por pressão. Vou colocar a tampinha aqui no barco. Pra comer, tá? Desculpa o barulho aí, galerinha aqui. Tô na rua aqui. Passa a moto aqui toda hora. O que que eu vou fazer, ó? Pode fumar mais merda aqui, por favor. Ó, aqui, ó. Eu vou abrir o cilindro aqui, do fluido refrigerante. Primeiro eu vou expurgar aqui, ó. A mangueira vermelha, tá? Vou expurgar, ó. Beleza. Tá? A primeira... Primeira... A quebra do vácuo, né? Eu gosto de colocar o fluido em forma líquida. É o R134A, tá bom? Vou quebrar o vácuo. Vou deixar entrar um pouco aqui. Beleza. Show de bola. Aí agora eu vou ligar a geladeira, tá? Vou ligar a geladeira. E vou observar... E vou observar a amperagem, tá? Vou observar a descarga e vou ficar observando o retorno, tá? O retorno ele não pode congelar. E vou ficar observando também aqui a pressão, tá? Acredito que ele vai trabalhar aí mais ou menos com 0 PSI menos 1 PSI nessa faixa. Vou ligar a geladeira e vamos ver. Liguei a geladeira. Ó. Baixar a pressão, tá? Olha aqui a amperagem, ó. 1.6, 1.7. A amperagem vai cair mais um pouquinho, tá? Observa aqui, ó. O manômetro de baixa. Tá? Ó. Vou deixar bater um pouquinho, tá? Ela pega mais um pouquinho de gás ainda, tá? E vou controlando, tá? Vou controlando aqui a pressão. Acredito que vai trabalhar aqui com 0 PSI, tá? Menos 1. O que acontece? Eu tenho que observar... O mais importante, eu tenho que observar o tubo de retorno. O tubo de retorno ele não pode congelar, tá? Ele tem que ficar em temperatura ambiente. Tá? Vamos ver aqui a descarga, ó. A descarga já tá esquentando. Tá bem quente já a descarga, tá? Tá bem quente. Daqui a pouco eu não vou conseguir nem colocar a mão. Ainda tô conseguindo colocar, mas tá bem quente. Ó. Vou colocar mais um pouquinho de gás, tá? Ó. Colocar mais um pouquinho. Agora eu já coloquei... É... De forma de gás, tá? Não coloquei de cabeça pra baixo, não. Então vamos observar aqui, ó. Tá descendo vagarinho, tá? Vamos ver aqui a descarga. Descarga bem quente, bem quente. Bem quente mesmo. A amperagem, ó. 1.3, 1.4. A amperagem tá boa, tá? A amperagem tá boa. O retorno... O retorno... Ainda tá a temperatura normal, ambiente. Vamos ver aqui a pressão. Ó. Tá batendo aqui, mais ou menos, aqui... Menos um, menos dois PSI. Mais ou menos, tá? Então vamos deixar bater um pouquinho aqui. A descarga, ó. Bem quente. Matheus, a porta aberta lá. Vou colocar mais uma pressãozinha de gás aqui. Então, quando a gente coloca o fluido refrigerante pra pressão, a gente tem que ficar controlando aqui, ó. A pressão aqui. Como é uma geladeira frost-free, ela vai trabalhar mais ou menos aqui com 0 PSI, menos 1 PSI. Tá? Observar aqui, ó. A amperagem do compressor. E... A descarga, ó. A descarga já tá bem quente. Bem quente mesmo. Já não consigo mais ficar segurando. O retorno. Tá normal. Tá? Tá normal. Tá? E... E é assim que coloca gás por pressão, galerinha. Tá? Eu vou colocar agora um termômetro lá no evaporador pra gente ver quanto que tá batendo lá. E eu já volto com o vídeo pra vocês. Galerinha, coloquei um termômetro aqui, ó. 27.9. Tava 29, tá? Já tá baixando. Tá? 27.8. Vou deixar bater um pouquinho aqui. Daqui a pouquinho eu volto com o termômetro pra gente ver. Tá? A pressão, ó. A pressão, menos... Menos 1 PSI. Tá? Vou observar aqui a descarga, ó. Descarga muito quente. Muito quente. Não consigo ficar segurando por muito tempo. O retorno tá legal. Tá? A amperagem tá legal. Vamos deixar bater mais um pouquinho aí. Daqui a pouquinho a gente volta com o vídeo novamente. Então, galerinha. Pra finalizar o vídeo, ó. A geladeira já ficou pronta, tá? Já está aqui em cima do carro pra poder entregar pro cliente, tá? Deu tudo certo. Geladeira funcionando perfeitamente. Tá? E mais uma geladeira que conseguimos salvar aí. Valeu, galerinha. Quem gostou desse vídeo aí, deixa o like. Compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação. Que assim que eu puder, estarei postando mais vídeos como esse. Um abraço. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.